Fala galera, Diego Lopes na área, estou aqui de boa hoje aproveitando esse lockdown em Belém para jogar The Last of Us Parte 2, estou jogando essa parte aqui que tem que matar uns caçadores aqui, pronto, no crânio, tem mais deles ali ó, vai passando estou aqui com a minha amiga Dina, lá vem ele, toma, não morreu, agora morreu estou aqui de boa só eu e a Dina tentando sobreviver esse ataque tem um ali em cima caramba, tinha mais um aqui embaixo ali está me acertando, filho da mãe toma, toma não morreu agora morreu acho que tem um lá em cima ainda ele sumiu, mas eu sei que ele está lá vamos lá conferir eu sei que tem um cara aqui dentro, eu não matei ele vamos subir lá será que ela matou ele? eu acho que a Dina matou ele vamos lá, opa, 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 tá ali o filho da mãe toma, toma, toma sabia que tinha mais um errei pronto, agora está morto 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 pronto, agora está morto